Olá amigo, olá amiga, estou aqui para convidar você para um chazinho da tarde, junto comigo. Um chazinho delicioso, relaxante, que você nunca tomou um chá igual. Tenho certeza. Vou ensinar você a preparar um chá hoje de ervas e frutas desidratadas. Olha, sua família vai amar, seus amigos vão adorar. Você também nunca mais vai querer tomar outro chá, porque esse é muito especial. Eu estou fazendo para você, porque você é uma pessoa especial na minha vida. Está sempre me acompanhando nas minhas redes sociais, nos programas de televisão. Então eu faço isso para você, com muito carinho. Você vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas. Não precisa. Eu vou usar esse chá, mas se você quiser, você pode juntar na sua casa casca de abacaxi. Corta, lava bem, corta bem fininho, põe para secar. Casca de maçã, casca de manga, todas as frutas que você joga fora, a casca, põe para desidratar. Depois você vai associar essas cascas às ervas, que pode ser uma camomila, um capim-cidreira, uma melissa. E vai ser um chá por um pote maravilhoso, delicioso, para você servir para seus amigos ou para sua família, gastando quase nada. Se você quer uma coisa mais sofisticada, também você pode comprar. Pronto. Olha, aqui já tenho morangos desidratados. Está vendo como dá para desidratar tudo? 100 gramas. Vou colocar aqui, de morangos desidratados. O gongiberre, que é ótimo também, poderoso antioxidante, 100 gramas também. 100 também de maçã desidratada. Deixa eu pegar aqui. Abacaxi. Olha como é que fica o abacaxi desidratado. Pode fazer com a casca. Aqui eu estou usando o abacaxi desidratado. Mas você pode usar a casca. Kiwi. Você sabia que tem kiwi desidratado? Olha, é a frutinha. Isso também para comer assim, no seu dia a dia, essas frutinhas, é maravilhoso, muito nutritivo. E você pode fazer tudo isso na sua casa, desidratando todas essas frutas. Eu estou usando aqui um pacotinho de 50 gramas de melissa. Que é uma delícia. Tem que ser desidratada. Mas você pode desidratar na sua casa. Capim cidreira. Que é o capim santo. Também 50. Camomila. Também eu vou usar 50. Que é gostoso, é relaxante, né? Ó, 50. Então, como nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos misturar tudo isso aqui, ó. Bem misturar. Sabe para cá um pouquinho? Tem que misturar. Isso aqui, geralmente, a gente faz até com as mãos, tá, gente? Em casa, lava bem as mãos, que foi o que eu fiz antes, tá? Então, a gente faz isso, ó. Para ficar bem misturadinho mesmo, ó. Olha como mistura tudo, ó. Ó, com as mãos. Tem que ser, porque não dá certo, com a colher não vai misturar direito, ó. Você pode usar um pote maior também na sua casa. Ó, mas as frutas são bem misturadas já, ó. Aí eu vou colocar num pote, ó. Assim, ó. Deixa eu segurar aqui. Ó, a gente põe aqui, pra... Meu telefone tá tocando, mas não vou atender não, viu? Eu atendo depois, tá? Tô passando uma receitinha agora pra vocês. Ó, vou colocar tudo aqui, ó. Tá, vou tampar. Tem minha tampa. Ó. E aqui, o que que eu vou fazer? Ó, tá misturado aqui, ó. O chá, né? Então, eu vou pegar um punhado assim, ó. Pra um litro de água fervente. Vou colocar aqui, ó. Um punhado. Isso aqui não vou desperdiçar nada. Depois eu vou catar tudo isso aqui, tá? Isso aqui são tudo coisas boas que nós não podemos desperdiçar. Vou vir com a água fervente. Vou deixar aqui, uns 15 minutinhos. Depois você vai adoçar. Eu tô usando aqui, ó. O açúcar de coco. Lógico que eu vou experimentar esse chá. Não vou esperar os 10 minutos. Chegar pra cá. Lógico, se você espera um tempo maior. O sabor é outra coisa. Eu tô usando aqui o adoçante de coco. Se você quiser, você pode. A opção é de cada um. Vou usar aqui uma colherinha, ó. Nem precisa muito de adoçante de coco. O ovinho com chá. Olha como é que já tá mudando a cor. Daqui a pouco, ele tá bem amarelinho mesmo. Tá vendo aqui, ó. Deixei aqui até pra mostrar pra vocês. Kiwi. Um pedacinho do kiwi desidratado, ó. Você pode comer ele também, ó. Hum, muito bom. O abacaxi também, ó. Desidratado, ó. A gente deveria, na época, que tem de cada fruta, né. A gente comprar uma quantidade enorme e desidratar. Aí você vai ter fruta aí por tempo maior na sua casa. E gastando muito menos. Porque a fruta fora da época fica tão cara, né. Hum, muito bom. Agora o cházinho. Ó os biscoitinhos aqui, gente, olha. Com biscoitinho desse, então, ó. Nossa, fica muito bom. É uma delícia. Faça na sua casa, que você vai adorar. Saúde! Saúde!